Salve o seu Tranca Rua das Almas Salve Salve a luz desta casa Salve Salve a nossa proteção Salve Sou o Tranca Rua das Almas E eu estou aqui também Para dizer a todos Leve a sua vida A sério Conduza a sua vida E leve a sua vida A sério Com amor Com verdade Com justiça Porque Principalmente nos tempos de hoje A justiça divina Ela não está tardando Ela está chegando Ela está acordando Ela está trabalhando Esse próximo ano Vai ser muito assim Vai valer a pena Para quem está acordado Vai valer a pena Para quem consegue perdoar E para quem tem o caráter De pedir perdão Vai valer a pena Vai valer a pena Para quem é Na verdade É do caminho Do bem Eu venho aqui também Para dizer Para dizer os meus Companheiros Médios Desta casa Os companheiros Trabalhadores Desta casa Para poder Levar ainda mais A sério A sua vida Porque você está mexendo Com o sentimento Do outro Você está Se propondo É ser Um auxílio Na vida Do outro Você não pode ser Uma desgraça Na vida Do outro Aqui é a nossa casa Uma casa Que prega isto E que tenta Viver isso Por que que tenta? Porque a tentação É muito grande E sempre Esta tentação Tira A corrente Do prumo E mais existe amor E esta corrente Volta ao prumo Só que esta corrente Tem que ficar Firme no prumo Ela não pode Ficar oscilando Então Consciência Consciência Policie 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 Os seus pensamentos As suas intuições Policie Orai E vigiai Orai E vigiai Deus abençoe a todos Amém